Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito. Existe realmente o melhor cartão ou não? Todos os cartões são iguais? Cada um tem um perfil de cliente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Gente, existe ou não existe cartões que são o melhor ou o pior cartão de crédito? Então, alguns estão dizendo que não existe cartões, todos dependem de perfil de cliente e tal. Pois bem, logicamente que cada cartão de crédito, ele por si nasceu com perfis de clientes. Então, exemplo, um cartão Classic atende o público de baixa renda. Um cartão Standard também, um cartão Gold, teoricamente também. Um cartão Platio começa a subir a régua. Um cartão Signature também, um Infinity, um Black, ele subiu a régua para o alta renda. No entanto, no Brasil hoje, vocês sabem muito bem que mudou tudo isso. Hoje é comum você ver um cliente de baixa renda ter um cartão Black, um cartão Infinity, um cartão América Express, um cartão Diners. Porque depende de relacionamento, depende de conhecimento com o gerente, de parceria, reciprocidade, o tempo de casa, o quanto você é bom para o banco, o quanto o banco enxerga você como um bom cliente. Então, cada fator que você tem determinante ao mercado, pode fazer você ter um ótimo cartão de altíssima renda, como também um cartão de baixa renda. E o que são conhecidos cartões de baixa renda? Cartões de supermercado, por exemplo, cartões de C&A, de Riachuelo, cartões Bradescar, cartões IT, cartões de rede de supermercado mesmo, de loja, departamento, lojas. Esse tipo de cartão é conhecido como cartão varejo. Aqueles cartões iniciais que você abre uma conta no banco e ele vem lá azul, vermelho, roxo, preto. Então, esses cartões todos são cartões conhecidos pela cor do cartão também, enxerga o que é. Apesar que hoje os bancos também estão dando a possibilidade de você escolher a cor que você quer aplicar no cartão de crédito. No caso do C6 Bank, se eu não me engano, são 12 cores que você pode mudar a cor do black. Cartão Infinity verde, cartão Infinity branco. Então, teoricamente, hoje, no mercado hoje, as cores também podem não estar mais atreladas ao que é o cartão de crédito, como no passado que era assim. Até tem um vídeo no canal onde eu falo isso, que a cor pode determinar o cartão que você é, o que você é. Então, hoje o cartão que pode ser conhecido como o melhor cartão, ou o pior cartão, ou são todos iguais, é mentira. Porque o cartão de crédito existe o melhor cartão, e existe o pior cartão, e existe o cartão que é para cada perfil. No entanto, nós sabemos, você sabe, eu sei, que clientes que não poderia ter um cartão black, tem. Só você entrar na internet que você vai ver. Então, teoricamente, essa tese de falar que para o perfil X tem que ser gold, para o perfil X tem que ser classic, não condiz com a verdade. Um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Imagine um cartão do Nubank, Mastercard Black, ele é de metal, que pontua a cada compra que você faz, 1% de cashback em todas as suas compras. O cartão Black do Nubank tem um spread de 4%, dólar comercial, e ele tem anuidade de 12 de 49, e você isenta através de gastos 49 por mês, 49 reais por mês, ou ainda 50 mil investido isenta anuidade do cartão. Quanto maior o tempo de investimento do Nubank Black no CDB, ele pode chegar a 200% do CDI. Então, o que acontece? Esse é um cartão de cashback. Se você quiser transformar o cashback do Nubank em milhas aéreas, é possível. A cada 4 pontos do Nubank, equivale a 1 milha Smiles. Você pode transferir para Smiles. Mais ou menos, a conversão do dinheiro do Nubank, né? Então, no caso de ganhar os pontos, cashback e tal, é como se fosse a cada 1 dólar, 1 ponto e meio para o Nubank, tá? O Black. Bem, vou pegar um exemplo do Banco Inter para você entender agora. O Banco Inter Black, ele também tem as mesmas características que o Nubank. Ele é um banco de tal contra outro banco de tal. O spread do cartão é o mesmo. O dólar do Inter é petax, do Nubank é o comercial. Então, o Inter leva uma ligeira diferença que o petax é mais barato. E a cada 2,50 reais no Banco Inter, você ganha um ponto loop, que é o programa de utilidade do Inter. E se você tiver o Black através de fatura quitada, 4 faturas de 7 mil quitadas, você tem o cartão Black sem anuidade alguma. Se você quiser pegar o Black por campanha, o Inter do Gourmet, 450 reais o plano, você compra o plano Inter do Gourmet, aí depois de 7 dias, o seu cartão Gold pode virar Black, o Platinum pode virar Black do Inter sem anuidade, tá? Então, teoricamente, se você falar que o Inter do Gourmet é a anuidade, é 450. Se você falar que é um benefício, então não tem anuidade. Se for por fatura quitada, não tem anuidade. Se for por investimento, 250 mil reais, não tem anuidade. Tá? Então, o Black do Inter também não tem anuidade, tá? Bem, a cada 2,50 até o nível investidor de 250 mil, até 999.999, ele pontua 2,50 um ponto no loop. Os pontos do loop podem ser transferidos para o TudoAzul, que é o programa de fidelidade parceiro do loop, do Inter. Então, o Nubank parceiro com o Smiles, o Inter parceiro com o Azul, tá? TudoAzul. E a cada um ponto do Inter, ele vale um ponto no Azul. É diferente do Nubank, que quatro pontos no Nubank vale um ponto Smiles. Só que o Inter, se nós pegarmos a conversão do dólar, igual a de Facebook no Nubank, que a cada um dólar vale um ponto e meio, vale dois pontos. A cada um dólar, se o dólar for cinco, vale dois pontos e meio. Então, contra um e meio, a dois e meio. Tá certo? Só pra você entender. E o cartão não tem adicionais grátis por campanha. Então, Inter por campanha, o cartão não tem adicional. O Inter por investimento tem adicionais. Então, você pode ter até seis adicionais, dependendo do investimento que você fez com o Banco Inter. O Inter Win, a cada seis reais, três pontos. Ou seja, a cada dois reais, um ponto no Inter Win, ilimitado à sala VIP do Lounge Key, titular e os adicionais. No Inter investidor, 250 mil ou mais, também ilimitado no Lounge Key, titular e os adicionais. O Inter por campanha, são seis acessos à sala VIP do Lounge Key, ou nas salas do Inter, ou ilimitado acesso nas salas da Mastercard Black 1 e 2, em Guarulhos. O Nubank não tem acesso ao Lounge Key, o Nubank só tem acesso à sala da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos. E tem um cartão adicional. Tá certo? Bem, o Inter você pode transformar, além dos pontos, no programa da Azul, os pontos podem virar cashback na fatura, pode virar cashback na conta corrente e pode fazer virar dólar. Você pode pegar esses pontos e vender ele para o Inter e transformar em dólar na conta global account do Inter. Então, o Nubank, você tem a possibilidade de fazer cashback ou transferir para Smiles. O Inter tem a possibilidade de cashback na fatura, na conta corrente, fazer virar dólar ou também fazer virar pontos no programa da Azul. E você pode chegar até dobrar a pontuação. E eu trouxe para vocês dois cartões semelhantes. Digitais, Black, Mastercard. E você viu os benefícios que eu falei de um e falei do outro. Quem ganha? O Inter ganha. Então, no caso, o mesmo cliente, ele pode escolher entre um cartão cashback do banco, que pontua, que tem cashback, que tem dólar, e o outro que tem cashback e tem pontos. Se você não tivesse esse conhecimento, você poderia falar que todo cartão é igual. Todos os cartões que tem cashback são iguais. E você viu que não é verdade. Um sempre é melhor que o outro, quando você vai no fio da navalha, no detalhe, para encontrar o que é o melhor e o que é o pior. No caso, entre o Inter e o Black, o Nubank e o Black, o Inter leva vantagem. E leva uma grande vantagem. Então, quando você tem esse conhecimento, você sabe que existem cartões que têm realmente o melhor cartão e o pior cartão. E quando você ouve alguém falar que todo cartão é igual, que cada cliente tem um perfil, você está dizendo para essas pessoas que ela pode ter um cartão, por exemplo, de um supermercado, por exemplo, do Pão de Açúcar, um cartão sem anuidade. Mas se ele não sabe que o Pão de Açúcar tem um cartão Black, que é melhor que o Classic, não existiria status de nomenclatura ao cartão. Como acontece, Classic, Gold, Platinum, Black, Infinity, América Express, Centurion, Platinum Card, Gold Card, Green Card. De novo, quando foi criado todo esse modelo de cartão de crédito, foi criado realmente para o perfil de cliente que ganhava R$ 1.000,00. É um modelo de cartão, R$ 2.000,00 um modelo de cartão, R$ 3.000,00 um modelo de cartão, R$ 5.000,00 um modelo de cartão. Mas você sabe que no dia de hoje não é assim que funciona. O Inter libera cartão Black até para negativado no SPC através do Inter do Gourmet. O Nubank aprova cartão Gold para todos os clientes sem renda. E o cartão Gold em alguns determinados bancos é R$ 2.500,00 para ter o cartão Gold. O Nubank libera Gold para todo mundo. O Inter libera Gold para todo mundo. Você abre uma conta no Trig, já sai com o cartão Gold. Então, o que está abaixo do Gold não conta? Um Classic, um Internacional? Então, existem sim os cartões que são os melhores, os piores. Nós temos um ranking dos 118 maiores cartões do país. Nesse ranking, nós classificamos os melhores cartões e também cartões com cashback. Você pode conferir na nossa página do blog, Alta Renda Blog, para que você conheça de verdade o que é realmente. E você pode confiar. Nós estamos há mais de sete anos e meio na plataforma do YouTube e eu trabalho com milhas há 17 anos e trabalho com cartões de crédito desde os meus 16 anos. Porém, o canal nasceu com sete anos e meio. Por isso, hoje somos um sucesso. Somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Dalton Luiz, um grande abraço! Mark Maicon David, um grande abraço! Kleber de Campinas, um grande abraço! Henrique Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!